E amor, não voglia amistar, mas põe-te preso Porque o que tu pensas, mal é de ti E não é de ti, é de ti O que tu pensas, mal é de ti E não é de ti O que tu pensas, mal é de ti E não 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 é de ti Bem-vindo.